Olá galera linda do youtube o vídeo de hoje me trazer um site para vocês que dá créditos para seu celular de graça e isso mesmo gente não ouviu errado créditos para o seu celular totalmente de graça quem não quer né todo mundo quer né e eu que não sou boba nem nada já estou garantindo os meus e bom gente mas antes de falar desse site que você tá louquinho aí para saber deixa eu falar de um aplicativo que eu tenho no meu celular que aconteceu o seguinte gente algumas pessoas tentaram acessar e baixar esse aplicativo para o seu celular infelizmente não conseguiu é porque esse aplicativo de vez em quando ele dá uma parada e a gente ficar em vez de quando de olho para ver quando ele volta para para você abaixar para o seu celular ele quer que é incompatível com seu celular infelizmente mesmo e também teve um probleminha que meu filho e meu sobrinho não conseguiram nenhum vale quando eles foram resgatar os vales a conta dele tinha sido bloqueada todos os dias aconteceram isso infelizmente mas que fique bem claro que antes de trazer qualquer coisa para vocês aqui eu teste primeiro tá gente se funciona aí eu trago para vocês tá bom e que é super seguro então vamos falar desse site não é verdade não não vou falar ainda porque eu quero pedir para você que tá chegando agora no meu canal que se inscreva tem um botãozinho vermelho aqui embaixo e clica nele em seguida vai aparecer um sininho você clica nesse botãozinho para confirmar a inscrição tá não esquece que tá muito em gostei tá aproveita também compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para o seu amigo seu amigo seu primo seu primo seu vizinho sua vizinha para eles também ganhar crédito de graça no seu celular pois é gente esse site é uma maravilha estou amando é o app up bom você responde pesquisa e ganha crédito para o seu celular bom esse site é uma maravilha ele sempre tá mandando é pesquisa para o seu e-mail que você vai lá fazer o cadastro recebe pesquisa no seu e-mail você vai lá responde de acordo com que você responde ele te oferece o crédito para celular o bônus para ser sorteado lá para um monte de prêmio ou dots tá você tem essa alternativa geralmente a grande parte das pesquisas são apenas um real de recarga mas tem recarga de cinco reais de 15 reais e até de vinte reais tudo conforme for as pesquisas tá e se você se enquadrar no perfil aí você recebe tudo direitinho eu já fiz e recebi no meu celular a teve uma vez que eu recebi com 15 minutos depois que eu terminei de responder a pesquisa e outras vezes já no outro dia seguinte demorar aproximadamente isso mas a gente recebe se você quer responder pesquisa são pesquisas pequenas e bem rápidas você deixa aqui um e-mail que eu te mando um convite aqui nos comentários deixa um e-mail e te mando convite ou então você acessa a minha página no facebook eu estou sempre lá divulgando esse set site do app up que eu sempre estou colocando lá o site do app up para você ter acesso tá então ou você deixa o e-mail aqui tá que eu te mando convite ou você acessa a minha página do facebook que tem lá o link você vai clicar no link e é direcionado para esse site você responde a pesquisa geralmente a primeira pesquisa estão dois cupons para para o sorteio só nas próximas pesquisas que você vai ganhar crédito para o seu celular tá bom e também em toda quarta-feira tá tem uma missão extra nenhuma pesquisa extra que só tem na página do facebook da do site o app up só lá tá aí você tem que acessar não vem para o seu e-mail você tem que toda quarta-feira acessar o facebook deles tá e pegar essa pesquisa e responder então toda quarta-feira tem pesquisa certinha direitinho pois é gente só não ganha crédito para o celular agora quem não quer não é verdade agora você não tem mais motivo para dizer que não tem crédito no seu celular eu amei essa dica amei esse site tô curtindo muito e aproveitando espero que você também curta e aproveite muito esse site fica se brigadinho aqui no meu canal que eu tenho sempre dica para te dar tá bom então compartilha vai lá compartilha com todo mundo para todo mundo também possa receber crédito de graça no seu celular tanto vale como oitinho vivo claro para qualquer operadora tá tem lá só você escolher bom gente espero muito 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 que vocês aproveitem esse site e essa dica de hoje vou finalizando o vídeo por aqui qualquer dúvida deixa nos comentários que eu respondo tudo 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 tá bom então até o próximo vídeo se Deus quiser é um beijo e tchau tchau